Êxodo 24 Então o povo respondeu a uma voz e disse Todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada E edificou um altar ao pé do monte e doze monumentos Segundo as doze tribos de Israel E enviou alguns jovens dos filhos de Israel Os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias E a outra metade do sangue espargiu sobre o altar Tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo E eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito conosco Sobre todas as essas palavras E subiram Moisés e Arão, Nadabe e Abil e setenta dos anciões de Israel E viram o Deus de Israel e debaixo dos seus pés havia como uma pavimentação de pedra Disafira que parecia com o céu na sua claridade Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel Mas viram a Deus e comeram e beberam Então disse o Senhor a Moisés Sobe a mim ao monte e fica lá Dartei as tábuas de pedra e a lei E os mandamentos que tenho escrito para ensinar Levantou-se Moisés com Josué seu servidor E subiu Moisés ao monte de Deus Disse aos anciões Esperai-nos aqui Até que tornemos a vós Eis que Arão e Ur ficam conosco Quem tiver algum negócio chegará a eles E subindo Moisés ao monte A nuvem cobriu o monte E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai E a nuvem o cobriu por seis dias E ao sétimo dia chamou Moisés por meio da nuvem E o parecer da glória do Senhor Era como o fogo consumidor do cume do monte Aos olhos do filho de Israel Moisés entrou no meio da nuvem Depois que subiu ao monte E Moisés esteve no monte Quarenta dias e quarenta noites Êxodo 24